Uma semana já se passou e estamos a todo vapor levantando fundos para os nossos irmãos e queridos lá do Sul. Entretanto, entendemos que dá para melhorar ainda mais. Por isso que o motivo desse segundo vídeo é reforçar o nosso pedido de ajuda, agora não para nós, mas para as pessoas que nesse momento estão necessitando mais do que nós. Estamos também a todo vapor na reforma aqui no Tranquilamente, mas nesse momento entendemos que paredes são menos importantes do que pessoas. E é por isso que nós temos canalizado todos os recursos que vocês têm mandado para esse fim, justamente para poder suprir a necessidade daqueles que, neste momento, destruídos pela chuva, carecem até mesmo de água potável para beber, roupa, enfim, todos esses tipos de artigos. Nós estamos recebendo somente doações em valores, que é mais fácil justamente de enviar, porque nós não vamos ter como ir lá levar esse material, por uma série de fatores que têm viabilizado, mas o recurso também vai ser mais aproveitado, porque quem está no cenário da guerra ali vai conseguir suprir de maneira mais efetiva a necessidade da população. Vamos continuar nesta parceria, nesta segunda semana, para que mais pessoas possam ter as suas necessidades supridas graças a esta grande corrente que nós vamos estar fortalecendo a partir de agora. Contamos com o seu apoio. IAG. Juntos avançaremos. IAG. Juntos avançaremos. IAG. Juntos avançaremos. IAG. Juntos avançaremos. IAG. Juntos avançaremos.